Meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o guia 9 de 2017 da Eudora, tá? A capa maravilhosa, né? Com esse lindo. E já vem com o lançamento, que é o Impression, Impression da Eudora, tá? É um perfume masculino, ele é eau de parfum. Na Eudora, a maioria, se eu não me engano, a maioria são colônias, né? Aqui tá o guia a mais, tá? Aqui tá pra quem investir aí ou conseguir vender os kits, né? Pode escolher um desses três produtinhos aqui, tem um valor certo de kits, né? Aí você pode ganhar um desses produtinhos. Não achei graça, não gostei, achei super, hiper, mega fraco. Então tá aqui. Então vamos lá. Então aqui tem o lançamento, o Eudora de Parfum. Eudora de Parfum, gente, ele é Eudora de Parfum, mas o lançamento mesmo é o Impression. Então, ele tá saindo a R$ 109,90, tá? Eu senti o cheiro dele, chegou uma amostra pra mim, eu gostei bastante, tá? Muito bom. Tem ele também com kit, né? Que é com a Necessaire, que sai de R$ 198,99, tá saindo por R$ 149,90. Ele já vem com promoção de R$ 149,90 por R$ 109,90. Bacana, né? Aqui tá o Clube 6, que também tá em promoção de R$ 124,99 por R$ 84,99. Aí ele já com a Necessaire, ele tá saindo de R$ 129,89 por R$ 94,90. Essa revista tá cheia de promoção, gente. Aqui tem as promoções Estoujo H, Estoujo H Corpo. Essa promoçãozinha aqui com perfume trip também. E vem com um gel pra cabelo e pra corpo de R$ 102,89 por R$ 74,99. Essa promoção aqui eu achei bem bacana, o Estoujo Trip com a Del Colônia, o Trip na Estrada Del Colônia, o Trip Del Colônia, de R$ 149,80 por R$ 99,99. E aqui, Estoujo Trip na Estrada, o Trip na Estrada Del Colônia tá saindo de R$ 74,90 por R$ 54,99. Tem mais promoçãozinha aqui. O Clube 6 também promoção, o Belo Altea promoção também. Ele tá saindo de... É ele com a caixinha presenteável de R$ 99,90 por R$ 74,90. Preço bom demais. É o Eudora Diva, volume máximo, máscara para cílios, de R$ 59,99. Vou ver se foca aqui pra vocês verem. É um tão pequenininho e escuro. R$ 59,99 por R$ 49,99. Ela é maravilhosa, tá gente? É, vamos lá. Promoçãozinha também aqui, a desodorante, antitranspirante aerosol, Clube 6, de R$ 24,99 por R$ 16,99. Vou mostrar pra vocês aqui mais as promoções, né? Porque lançamento mesmo, eu acho que é só aquele perfume lá masculino, né? Outra promoçãozinha aqui, ó. O Altea. É, fragrância marcante. Deixa eu ver aqui, floral. Então, acho que é só ele de... R$ 99,90 por R$ 74,90. O Lumis, que é maravilhoso. Não tá em promoção dessa vez, muito. Que pena, que pena. Que pena. Aqui o óleo corporal. Esse aqui é o Sessual Velvet, minha paixão. De R$ 60,99 por R$ 44,99. Ai, promoçãozinha com o Sessual Velvet, vem. Gente, é o hidratante que eu mais vendo e o Body Mystic também que eu mais vendo. Então, vamos ver como é que é essa promoção aqui. Eu tô olhando junto com vocês, gente. Eu já vi um vídeo sobre, mas eu não cheguei nem a olhar a revista aqui direito. Um Delcolone Spray, Sessual Velvet. Você comprando uma, ela tá saindo R$ 34,99. Se você comprar duas, de R$ 49,99, ela tá saindo R$ 32,99. Comprar três cada, né, gente? Tá saindo R$ 29,99 cada. Nossa, excelente. O veludo hidratante corporal, de R$ 44,99. Comprando um, tá saindo a R$ 34,99. Comprando dois, tá saindo a R$ 32,99 cada. E comprando três, tá saindo... A partir de três, né? Três ou mais, tá saindo a R$ 29,99 cada. Aqui o sabonete líquido, de R$ 44,99. Tá saindo a R$ 32,99. O creme hidratante pras mãos, de R$ 28,99 por R$ 14,99. Promoção excelente. Pra quem quer dar presente aí, meus clientes, que assistem meus vídeos aí, ó. Me procurem. Tô louca nesse perfume, ainda vou comprar um desse pra mim. Vamos ver se tem mais promoçãozinha. Aqui a promoção, o corretivo. O corretivo tá saindo de R$ 39,99 por R$ 29,99. O Eudora Bronze Divino tá saindo de R$ 79,99 por R$ 69,99. Que ele é esse quarteto aqui, ele é quatro em um. Ele é iluminador, blush, pó natural e o efeito bronze. Muito bacana. Última vez eu vi esse aqui. Mas não tá em promoção. Gente, maravilhoso, tá? Eu mostrei no vídeo anterior aí. Fiz um swatch aí. Perfeito. Tava só esperando você chegar e ficar na promoção pra mim comprar uma dessa. Eu quero essa aqui, gente, ó. A facina de ouro, perfeita. Pra quem quer fazer aquela sombra, o cantinho mais escuro, com o marrom mais escuro. E no meiozinho, assim, aquele dourado. Perfeito, perfeito. Tá saindo de R$ 74,99 por R$ 69,99. Maravilhoso, gente. Adoro promoção. Essa aqui eu já falei. Olha na frente. Vamos lá. O que tem mais aqui? Tem esse delineador líquido para olhos. Tá saindo de R$ 39,99 por R$ 29,99. Vou mostrar pra vocês mesmos, só mesmo, as promoções, né? Que eu acho que nesse momento é o que interessa. Essa aqui tá em promoção. Eu não sei pronunciar o nome desse perfume. Eu não sei se é arte ou é ART, não sei. Revolution. De R$ 89,99 por R$ 54,99. Vamos ver o que que tem mais aqui em promoçãozinha pra nós. Gente, porque eu também sou consumidora. Eu adoro. Eu tirei hoje mesmo. Chegou a caixinha pra mim. Eu já tirei um produtinho pra mim. Esse pó facial multi-efeito. Que ele é bronze e blush, né? E iluminador ainda. R$ 39,99 por R$ 33,99. Eu acho ele lindo. Não sei se é bom, não tem. Nunca vendi. Um lápis super cor. Tá saindo de R$ 25,99 por R$ 19,99 cada. Tem ele verde, preto top e arranha-céu. Vamos ver mais. O que que tem de promoçãozinha pra gente? Soul Jet Flash. Brilho labial efeito super brilho. De R$ 24,99 por R$ 17,99. Última vez no guia aqui. Esse número 6 aqui. Que é o... Mango Box. Tipo um laranjinha, né? Esses lindos aqui. Que é o Carmin Tendência. O nude moderno. O roxo estiloso. Esse Carmin Tendência é perfeito. E esse aqui, ó. Tá saindo de R$ 27,99 por R$ 19,99. Precisa excelente, gente. Muito bom. Muito bom mesmo. Arrasou, eu adoro. Nas promoções dessa vez. Desde quando eu comecei a vender. É a primeira vez que vem bastante promoção mesmo, viu? A Chique Del Colônia tá saindo de R$ 74,90 por R$ 64,90. Muito bom. Eu amo perfume, gente. Aí... Eu amo perfume maquiagem. Eu sempre tento tirar alguma coisinha pra mim. Aí eu sempre fico na dúvida. Eu tiro a maquiagem, eu tiro o perfume. Mas aí eu tô na dúvida. Se eu vou tirar aquele quarteto lá que eu mostrei pra vocês. Olha. É... Mini Kit Del... Estoujo Anticinais Regenerador. De R$ 44,99 por R$ 39,99. É um tratamento noturno com colágeno. Muito bom. Aí eu tô na dúvida se eu tiro um perfume de novo. Né? Porque eu acabei de tirar pra mim um aflorar. Ou se eu tiro aquele quarteto. Mas assim, tô mais pro quarteto, né? Ai, não. Deixa eu ver se tem mais promoçãozinha. Tá acabando aqui. Então é isso, gente. Acabou. Não tem mais promoção. Um beijo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Essa promoção aqui nós vamos arrasar de tanto vender. Beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.